É hit que fala né, é a Karen K, MM, o menor do Mandelão Mal intencionada, vai segurando hein Hoje eu vou pra balada mal intencionada Tô misturando tequila, whisky e catuaba Olha eu aqui de novo, preparada pra te deixar louco Pega o movimento do corpo, segura a levada Empina a bundinha e rebola E joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Empina a bundinha e rebola E joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Arrocha DJ, joga esse bumbum fia Tá com vergonha de que? Vem que vem Hoje ela vai pra balada mal intencionada Tá misturando tequila, whisky e catuaba Olha eu aqui de novo, preparada pra te deixar louco Pega o movimento do corpo, segura a levada Empina a bundinha e rebola Empina a bundinha e rebola E trava E joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Empina a bundinha e rebola E trava E joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Joga o bundão no chão, joga o bundão no chão Sei que tu gosta muito de sentar no paredão Tem que ser sem vergonha Valeu, careca! Valeu, M&M!